Olá, meus amores! Olá! Tudo bom com vocês? Então, nós estamos indo para mais um dia de treino lá no Pilates. Mais um dia de alongamento, mais um dia de esticar, né, gente? Nós temos que nos esticar, né? Eu confesso que eu tô cheia de sono, cheia de vontade enorme de dormir, mas temos que ir, né? Então, a gente vai estar indo ali no Pilates, eu e minhas filhas, e quando nós chegarmos, olha como é que meu bebê tá, olha só, ele tá assim, ó, aquela cirurgia, aí ele tá usando aquele cordão, o cordão que fala, né? Minha filha fala que é baju, aí tá com aquilo ali, entendeu? Mas tá bem melhor, já fez uma semana de cirurgia ontem, então ele tá recuperando muito bem. Então, eu tô indo lá pro Pilates, tá, gente? E não deu pra botar vídeo hoje nos canais, e hoje foi um dia de muito corre-corre, tá bom? Coloquei só lá na Dona Top, um vídeo de exercício físico, então vão lá, deixe seu like, tá bom? Olha, ó, então vocês estão perguntando por ele, aquela parte ali de trás, ó, são os pontos, são os pontos que ele levou dez pontos ali, e na parte bem lá de trás, meio perto do aninhos, ele levou outro, aqui ó, tô vendo? Ó, tá vendo? Ele levou lá e aqui, pontos. Mas estão bem cicatrizados, estão bem legal, e eu tô assim, vestida, entendeu? Pra ir pra... Ah, chinelo? Sim, mas isso aqui que é, a gente não usa tênis light, usa meia, com... embaixo, com proteção de borracha, pra não escorregar nos brinquedinhos do Pilates, tá bom? Isso aqui, olha, é uma sapatilhazinha, né? É, fica no lugar do tênis, tem que ser realmente sapatilhas, então tá aqui, ó, eu uso essa aqui, ó, e tem outras branquinhas, tem outras pretas, tá? Assim, uma de cada corzinha pra cada ocasião, mas eu prefiro sempre as cores escuras assim, porque sujam bem menos, né, gente? Então, é isso aí, tá? Tchauzinho! Tchauzinho!